A única que ficou, que briguei com você, que impediu você jogar bosta nas coisas, você guardou as coisas ali. E quando ele, não, eu falei, ela deve ter feito isso, mas você virou e falou assim, não foi pra te incriminar. Beleza, mas você guardou nas minhas coisas, não adorou? Então por que você não falou pra todo mundo na casa? Eu falei lá embaixo, você me chamou e disse, Luana, fala pro pessoal. E gente, pelo amor de Deus, fazer um escândalo que vocês fizeram por causa de um ato de leite condensado. Não, é sobre o seu caráter. Pelo amor de Deus. É sobre o seu caráter. Então se você achou você caráter, tudo bem. Antes de sair, hoje, sabe o que Zé falou? Que vocês iam botar na roça. Então vocês me botaram na roça. Hoje de manhã, Zé falou assim, semana que vem você vai estar com o público. Porque ele disse que eu ia pra roça, porque vocês vão me colocar na roça. Se você acha mais assim, Luana, hoje de manhã, Luana, hoje de manhã, você acha que eu sou sem caráter, essas coisas, pronto, você também não vai pra roça. Aí o Brasil vai decidir quem realmente ia ser sem caráter, pronto. Uma pessoa que esconde uma lata de leite condensado, Luana, e joga, a única idiota que tava lá fora te defendendo, Fiu. A única idiota que foi atrás de você na vaca, Fiu. Porque todo mundo que tava doido que você jogasse a bosta lá, pra você ass***, a única trouxa fui eu. Hoje, quando eu passei, você tava falando do pacto dos machos. Porque mais cedo ou mais tarde, ó, lixo, você vai pegar e vai ser um lixo pra eles. Eu não acho, eu confio nos três. Isso você acha? Eu não acho. Isso não é pra você, Yuri. Mas é comigo, tá falando que a gente tá lá fora. Tá inventando as coisas, tá inventando coisa de nossa. Tudo que você falou dele, agora você tá aí passando o momento pra voltar no Gui. Larissa? Tu tá falando por Larissa? Tô. Porque ela tem loja da sua cara. Tem. Porque o que você fez, você metou a cara desse homem. Aí agora você fica aqui, ó, no saco dele, que loucura é essa? Eu tô brigando, eu continuo brigando pela Larissa. A cara que ela fez ali, você tem coragem de ficar do lado desse macho? Pelo teu amor. Ô Luana. Pelo amor de Deus, Luana. Me desculpa. Tinha. Tinha. Não, deixa eu terminar com o show dela. Vai. Não é show não. Eu sou eu várias vezes pra sair de perto de você que você era perigosa. Não é, Flora? Falei pra Camila e eu não saía. Não saía do seu lado. Você fez o que fez pra mim, escândalo pra todo mundo ouvir e eu continuei do seu lado. Só que cada dia que eu vejo as suas posturas, eu vejo se eu sou uma pessoa de confiança. Você não é de confiança. Falou, milionário. Falou, milionário. Falou, milionário. Falou, milionário. Eu sou milionário. Tu que é, garota. Tu que é milionário. Tem marca de produto, público feijado até março. Invejou? Eu não. Invejou nada. Invejou nada. Invejou nada. Você que é milionário. Eu preciso alugar meu apartamento pra poder pagar meu financiamento. Eu tô pagando meu também. Tem 200 mil atrasado no meu apartamento. É, que ótimo. Sabia? É. E eu tô aqui, ai, coitadinho de mim. Eu não sou o pobre coitado. Não, cara. Não te interessa. Não foi 4 milhões. Não, não foi. O meu foi entre 500 e 500. Não foi 4 milhões. Não foi 4 milhões. Não foi 4 milhões. Não vai ter que falar não com você. Não vai ter que falar não com você. Não vai ter que falar não com você. Não vai querer ser minha amiga. Ela tem todo o amor de você. Não vai querer se misturar. Porque ela nunca quis se misturar com você. Não, ela não teve entanto. E eu sei porquê isso. Aqui dentro ela resolveu te dar uma chance. Mas ela se arrependeu amargamente. Porque ela te conhece há anos. E você não sabe porque ela nunca quis se dar papo pra você. Eu sei. Porque você falou que eu peguei o ex dela. Que era deputada estadual. Gisele veio me perguntar. Vou falar pro Brasil agora. Se eu peguei o ex de Larissa. Eu já falei isso na casa inteira. E que Larissa não gostava de mim. Porque eu peguei o ex dela. Eu nem sei quem é o ex de Larissa. Eu não peguei nenhum político. Eu achei de ser besta. Agora te toca. Porque se eu fosse mal caráter e falsa. Eu teria saído. Porque até hoje eu defendo você pros meninos. Até hoje eu defendo você pra Sasha. Porque eu sou trouxa e achava que você era boa. Agora depois desse showzinho aqui. É show não, Ana. Entendeu? Pra mim tu morreu. Morreu. Se Larissa não quer falar comigo por causa de Sasha. Ótimo. Se tu acha que ela tem nojo da minha cara. Vamos ver. Eu amo ela. Porque ela é uma pessoa de verdade. Ela nunca faria o que você fez comigo. Mas você não é de verdade. Porque você é falsa. Você é mal caráter. Você é cínica. Você traz coisas extra jogo. Pra humilhar o menino. Pra tentar me humilhar. Acha que aqui é o juizado. Porque que ela vai... Não, gente. É assim. Hoje estamos aqui. Desmarcarando o faro. Porque eu não sei o que. E não sei o que. E não sei o que. Mulher, que toca. Todo mundo que tá aqui precisa. Que toca. Doutora, por isso que é isso. Dão Pedro II. Todo mundo que tá aqui precisa. Você não se desatou? Eu tenho a B. Eu fiz 13 novelas. Quantos processos já estão na tua vida? Me diz. Muitos mil. Muitos mils. Uns cinco mil. Uns cinco mil processos. Aí vem aqui da chãozinho que eu sou mal caráter. Que eu sou não sei o que. Me pope, bichas. Você já ganhou cinco mil processos como advogada. Me pope. Trabalhei. Trabalhei. Trabalhei o quê? Cinco mil processos? Você acha que eu fiz quantos anos na advocacia? Você acha que eu não consegui fazer todas as pessoas? Você tem 33 anos. Hoje eu falo do que diz aí não é meu caráter. Você fez cinco mil processos em dez anos? Eu falei isso hoje. Quantos processos por dia dá isso? Hoje. Faz as contas. E ela diz que eu sou mal caráter. Eu sou suja. Eu sou perigosa. Se solta. Falei ganhei? Trabalhei. Que louca! Ele quer saber quantas causas você ganhou. A advocacia criminal não é assim não, rapaz. Quantos processos você ganhou? A advocacia criminal não é assim não. Que ridícula, cara. Que ridícula. Pode entrar na informação contra ele, viu? Que ridícula. Pode entrar. Pode entrar. Quero saber de onde que tu tirou que tu é doutora. Doutora? Por excelência. Doutora. Doutora. Tira uma onda. Sabe o que é engraçado? O que é engraçado? Porque você duvida que eu sou advogada. Você é tão machista que você virou e falou. Ficou um ano e meio sem sexo. Você não é mulher. Tá vendo? Eu falei que você não é mulher? É. Eu falei que você não é mulher? Porque você vê mulher como objeto sexual que só serve pra sexo. Eu falei que você não é mulher? Como é que pode mentir tanto na vida dessa? Você acha que mulher só serve pra sexo. Você é machista. Você só grita com mulher. Você veio falar da minha namorada. Você só grita com mulher. Eu quero saber como você consegue mentir tanto. Você gosta de menininha, você tá muito bem pra quê? Você gosta de velho e eu não posso gostar de dar uma menina de 25 anos. Não, eu não gosto velho. Eu gosto de seres humanos. 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 Que preconceito é esse? Seres humanos. Que preconceito é esse? Seres humanos. Eu não posso trabalhar com uma mulher de 25 anos. Eu gosto de seres humanos. E você pode trabalhar com um cara de 20 anos a mais. Tem preconceito? É. Você tá falando que eu não faço sexo a um ano e meio. Expondo a minha vida sexual. Você falou isso. Falando que eu não presto como mulher. Você se expôs. Você falou isso. Eu repeti o que você disse. Não, não foi isso. Diferente de você que inventou uma coisa na minha vida. Não foi isso que eu falei. Eu repeti o que você disse. Você achou o que eu falei pra você? Você falou pro Brasil. Diferente de você, eu tenho um HD externo que não esquece nada. É externo mesmo. Tudo que você me falou. Que é a ideia não tem nada. Todos me falaram aqui. Eu nunca esqueci. E eu vou usar quando sou preciso. Eu vou semente pra cacete. Ah, muito. Semente. Você quer falar da minha roupa. No meu apartamento. Quem atua aqui é quem? Quem atua? De tudo. Você não consegue nada na minha vida. Sua mãe trabalhava com cinema. Seu pai também. E aí passa fome aonde? Passa fome aonde? Passa fome aonde? Passa fome aonde? Não tem cinema até hoje. Não. Ficou 10 anos sem existir. Um monte de cinema. Tem um monte de cinema por aí. E minha mãe não trabalha com cinema desde 1991. Tem um monte de cinema por aí. Nem meu pai. Eu só fico pensando. Por que tu dá pauta pra ela? Porque ela fica mentindo e eu tenho que desmentir. Mas deixa ela mentir. Não, gente. Ela falou que Larissa tem nojo da minha cara. Que Larissa não queria ser minha amiga. Que Larissa me deu uma chance. E que lá fora a gente não vai ser amiga. A Larissa, antes da Gisele subir, me falou que tava brigada com a Gisele. Que não queria nem olhar pra cara dela, pô. Não, ela tá levantando coisas sérias sobre Larissa. Eu queria dizer que eu peguei o este Larissa que é decretado. Eu nunca nem sei, eu não sei nem quem é. Eu nunca sei nem quem é. Eu não estou nem dizendo. Eu estou nem dizendo, ninguém. Eu tô falando dela. Eu estou nem dizendo. Eu estou nem dizendo. Eu sou uma pessoa. E aqui eu resolvi falar com ela. Ela falou pra todos os amigos. Que eu não falo que sou malcarada. Que eu sou perigosa. E hoje eu te tá defendendo. Falando que tu era uma pessoa boa. Meu Deus do céu. Eu sou muito burra. Você é uma coitada que ameaça os outros. Eu tô chocada. Ameaça os outros de morte e eu mati na mesa. Realmente, Sasha, você estava certo. Eu não sei porquê, esse tempo todo eu defendi. Defendiam todos os dias. Todos juntos em favor de mim. Todos juntos em favor de mim. Ai, de Zé Lúcio, mas ninguém tinha. Que lindo. Ameaça os outros de morte, tá louco? Tá louco, ameaça os outros de morte? Gente, a minha cara é aquela dívida.